Olá meus amores, hoje eu estou apresentando para vocês a revista da Tapoe Vitrine 7 de 2018 esse lindo cric que serve para empanar bife, peitos de frango sem fazer nenhuma sujeira olha só, ele é lançamento e temos também esse tubo chefe que serve para triturar as coisas bem rápidas e eu vou estar aqui mostrando para vocês lançamento, esses lindos copos essa jarra pratos tigela tudo de primeira qualidade e olha só bonitas e bonito o clássico sempre atual os depósitos para a gente colocar as caixas, né? colocar café, açúcar, colocar os nossos mantimentos receita de pão de calabresa olha só essa tigela de 10 litros facas a eco de um litro tem muita saída a farinheira também lançamento muito bonito olha que cor divina qualquer mulher se apaixona com os produtos da Tapoe que é só produto de qualidade e durabilidade vou ser um pouquinho mais rápida se não cartão de memória não vai ser o suficiente cartão de memória não o tempo aqui bonitas falei errado olha festival de copa no clima de copa jeitosos para colocar feijão jeitosos para a criançada olha opa olha olha que lindeza só cores que está na moda a tendência, né? olha rosa que lindo olha esse conjunto perfumes tudo de qualidade cheiroso viu? bonitas e bonitos maquiagem e eu vou ficando por aqui agradeço a todos vocês pelo amor pelo carinho e atenção e espero que vocês também curte compartilhe esse vídeo e se você não é inscrita no nosso canal se inscreva para aumentar a nossa família é colar de Elane Maia agradeço a todos vocês fique com Deus bye